É hora de jogar Cenas Improváveis! Todo mundo de pé pros Cenas, eu largo a minha ficha, agora a gente vai pra Caixa Vermelha, onde vocês colocaram as cenas que vocês inventaram, os atores vão ter que improvisar a primeira coisa que vier à cabeça, começando por... O que não dizer a um super-herói? Vem pro pau aí, otário! Ah, você que é a mulher? Maravilha! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Alguém chamou o Homem-Aranha? Ah! É foto com ou sem flecha? Diálogos entre peças de xadrez. Mama, que chá delicioso! Que sabor é este? É mate? Vai me comer? Cavalo! Conta, conta, conta! Comi a rainha! Boa! Vem, cavalinho! Vem, cavalinho! Vem, cavalinho! Vem, cavalinho! Vem, cavalinho! Coisas que não devem ser feitas na chuva! Êêêêêê! O balão vai subindo, vai cair na garoa, caralho! I'm singing in the rain Tem certeza que é assim que faz bolinho de chuva? Eu quero conhecer o pior cozinheiro do mundo! Vamos ver agora, Métodos Estranhos para se Matar o Tédio. Andy, vem cozinhar pra mim! MOTIVOS PARA NÃO SER ABDUZIDO Não, não precisa me abduzir, não! Eu já tenho uma sonda! Obrigado, tchau! Vamos achar um espécime pra reprodução? Não, melhor não! Uma dica pra pessoa que tá em casa, que presentes não dar no Natal? Os barbiches vão contar pra gente! Quer ovo de Páscoa? Tô! Uma sonda! Tô! Uma camisa pra coleção! Tchau! 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 Tchau!